e aí e aí alô pessoa beleza galera acabei de lançar uma malhadeira no rio aqui daqui a pouco nós vamos ver o que que ela vai nos dar aí beleza atravessada aqui anteriormente a gente tava pegando pacu pescada e outros peixes aí mas a gente tava pegando bem pacu acabei de lançar aqui ela tá na prea mar aqui tá bem parada de agora em diante é vazante e aí eu vou ficar até o finalzinho da tarde aí para ver o que que vai dar o dia tá bonito ensolarado é isso aí e 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 aí alô minha turma já vim recolher a malhadeira aqui a água já dobrou para cima maré tá enchendo e eu já tô olhando muito peixe aqui na malhadeira todos esses pontinhos branco é peixe que tá malhado agora eu vou tirar aí para a gente ver aparentemente é só pacu bora lá vamos lá galera tirar aqui a malhadeira olha aí olha aí peixe galera olha aí só do pacuzão bacana peixe para caramba galera eita maravilha glória a Deus e aí e aí e aí e aí e aí Música Muito peixe galera, muito peixe Música Pescaria deu boa galera Graças a Deus Olha aí Só do Pacu Grande minha cidade de Pacu Eu vou desmalhar aqui tudinho E vou conferir Para vocês aí quantos que deu Beleza? Eu tenho outras duas malhadeiras na água aí para pegar aracu Vou tirar agora também para ver É muito Pacu Só do Porrudão Isso aí galera Galera agora eu estou tirando aqui A porção de peixe A porção de peixe A porção de peixe A porção de peixe Seguinte galera Agora eu já desmalhei tudinho Já tirei da malhadeira Está aqui as malhadeiras Eram três E olha aqui o resultado Peixada Peixada Pacu E aracu Malhadeira pequena pega esses aracu Aracu cabeça gorda que a gente chama Está parecido com tainha Mas é aracu isso aqui Olha a quantidade de peixe galera Como diz a linguagem dos pescadores de dourada Eu acertei na morrada Mais uma linguagem do interior aqui Acertar na morrada quer dizer Quando a gente pega bastante A gente pega o cardume Porra que bacana né Eu nem conferi Tem três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, oito, dezenove, vinte e um Vinte e dois pacu Três, seis, sete, oito Nove aracu Cara aproximadamente aqui Tem uns oito quilos de peixe mais ou menos Lindo demais né Olha o riozão aí A água está enchendo É isso aí O almoço está seguro Agora eu vou ajudar a minha mãe a tratar esses peixes Que para ela é muito Aí eu vou dar Uma ajudinha para ela aí Beleza? Valeu Acompanhe junto comigo aí Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Maravilha São essas malhadeiras aqui Que faz o Que vira o bicho Olha aí galera Hoje eu amaneci abençoado Peguei camarão É miúdo Mas tem uns graúdo no meio também A velha já vai botar para ferver o bicho E aquela peixada Deu duas bacias de peixe Olha aqui Só aracu Enorme E essa aqui Só pacu Já trouxe quase dez quilos de peixe Mais ou menos aqui Um aruanã bonito Esse é o caracisawazão Agora eu vou cuidar na peixada aqui Agora eu vou cuidar na peixada Na cidade grande aí vocês dizem que é limpar o peixe Aqui para nós no interior é tratar Não, não é? Não, não é? Não, não é? E aí E aí Vamos lá. A parte de cuidar agora os peixes, galera. Estamos tratando aqui eu e a minha mãe. E aí na cidade grande vocês falam que é limpar aqui no interior para nós ribeirinhas tratar o peixe. Beleza? Maravilha, galera.